Você já deve ter visto algum vídeo dela na internet. Uma americana super divertida, que tá aprendendo a falar português. E durante esse processo, ela fez questão de registrar tudo em seu canal no YouTube. Ela tem mais de 250 mil inscritos e milhões de visualizações. Claro, eu tô falando dela, Rebeca Jackson. Oi. Tudo bem, querida? Tudo bem, prazer. Prazer é todo meu, tá bonitona. Tá alto, né? Quanto você mede de estatura? Ah, calma, 1 metro e 85. Bacana. E você? Ixi, deixa quieto. 1 metro e 68. Quase isso. Prazer enorme em recebê-la no programa Acesso, no TV Sorocaba SBT. Tremendo sucesso que você faz na internet. Conta pra mim, de onde que veio a ideia de criar um canal na internet pra falar sobre as dificuldades de aprender a nossa língua? Então, não foi uma ideia, só aconteceu, sabe? Eu era professora de inglês e estava aprendendo português. E meus alunos sempre falaram, nossa, se eu podia falar inglês, o jeito que você fala português, ficaria ótimo. Só que tinha muito desafio. Muito luto mesmo com português. Então, comecei a fazer algum vídeo só pra eles, né? E o terceiro vídeo viralizou. Viralizou. Isso, viralizou. E agora eu tô aqui, Rosaya. Não é possível. Não, é possível. Talvez todo mundo não fale isso, mas meu marido falou isso muito. Eu tava na situação mesmo. E depois ele falou pra mim. Rebeca. Não é possível. É possível sim. Aconteceu. Com relação às dificuldades de aprender a nossa língua, quais foram as principais dificuldades que você teve? Quanto tempo você tem? Porque eu tenho muitas. Eu tenho muitas dificuldades com engenheiros. Tipo, em São Paulo, eles falam muito de estar ligado. É. E a primeira vez que eu ouvi essa, eu pensei, nossa, eu precisava ligar alguma coisa, mas eu não tô entendendo o quê, né? Você fez um questionamento sobre bonito, bonita. Eu sou bonita. Você é bonita. Ele é bonita. Eles são bonita. E português. Eu sou bonita. Você é bonita. Errado. Homem. Então, bonito. Nós somos bonitos. Ou bonitas. Toda vez que tô falando, preciso saber exatamente se um homem, mulher, um sexo da pessoa, preciso perguntar, o que é isso? A ideia do canal foi sempre pra mostrar pra pessoas que pra aprender alguma coisa é difícil, né? E assim, espero que eles fiquem mais confortáveis pra aprender alguma coisinha em inglês. Como que tá sendo essa repercussão toda de tantas milhões de visualizações? Então, eu me sinto muito amada. Tipo, a maioria das vezes. Às vezes eu recebo uma crítica e eu jogo alguma coisa bem sarcástica de volta, né? Mas eu recebo tantos comentários de amor, né? É uma coisa que eu não mereço pra ser tão amada, mas real é um presente de Deus. Tá famosona aqui no Brasil, né? Não, famosona nada. Anitta é famosona. Neymar é famosona. Eu sou Rebeca. Ah, Rebeca Jackson, super famosona. Aposto que você já deve ter visto inúmeras vezes os vídeos dela, né? Vamos lá. Você, vocês, se, vós, vós, com tipo uma coisinha, uma linha, tu, te, ti e alguma coisa com L, L, H e E. E outra coisa com L, H, E e S. Você não tem noção, gente, que isso tá, tipo, bugando o meu cérebro. Você sabe por quê? Você sabe por quê o meu cérebro tá tudo bugado? Porque eu sou inglês? E o... acabou. Obrigado pela participação, tá? Sucesso, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Brasil. Ela já esteve inúmeras vezes, tá voltando agora em Sorocaba, né? Pela primeira vez. Que seja a primeira de muitas, tá? Ah, muito obrigada. E, olha, você pode me seguir também, tá? Por favor, hein? E aí, olha, você pode me seguir também. E aí, olha, você pode me seguir também.